Estado de saúde de ator global surpreende bastante o público. Com seus 87 anos completíssimos de idade, Ari Foltura continua esbanjando disposição. Em sua conta aí no Instagram, ele mostrou o que faz quando quer descontrair suas irritações, frustrações, o que é que seja. O veterano ator publicou na tarde de hoje, tá certo, uma foto em que aparece de regata diante de um saco de areia. Quando estou irritado, dou porrada nessa coisa, e vocês? Perguntou ele aos seus seguidores, o que é que os seguidores fazem quando está na mesma situação. E além da malhação, de mostrar tudo isso em suas redes sociais, ele compartilha muitos momentos de suas vidas, sua vida. Inclusive, diante disso tudo, muitos seguidores dele ficaram totalmente admirados, porque ele com 87 anos de idade faz tudo isso, coisa que gente com 20 anos não chega nem perto. E vocês concordam com tudo isso sobre esse estado de saúde maravilhoso do Ari? Comenta aí se lembram dele, o que acharam. Deixa o like e até a próxima.